Boas maldinha, acabo de fazer a workbench de armas, faltam-me só fazer as ferramentas, fiz isto, esta forneira HD, uma para ali, outra para ali, isto deve estar feito, tá, não sei, já vou ver, também tem madeira, ui, foi para a ideia, foi para isto, será, vou tentar fazer uma para balas e uma, olha, vai para a cera, vou meter uma para balas, e uma para fazer ferro, vou ter isto, braço, isto é novo, bom, ok, ainda não percebi, ou outro espejo? Força o esfecho para titanio? Não seете, caraste, Sumo, tem um tempinho forte. Não tem que entrar aqui para pegar. Não, não tem que pegar. Não tem que pegar as pistolas. Peças de motor. Peças de espingarda. Ah ok. Mais um metal. Gostando-me ao chemical. Nem sei o que é que dá para fazer. Sinceramente. Deixar ele afudar. Tanto tempo. Já está-me a começar a pegar as coisas como rodinhas. Vamos pegar um pouco mais de barra aqui. Mais barra aqui. Mais barra aqui. Um. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Asso de escondido Asso de escondido já A argila não é necessário por enquanto Balas que eu tenho aqui Balete, pontas de balas Eu acho que é um boiante Não tem mais que nada de cimpa, não Depois tenho que começar a fazer balas, Xeno 86, e começar a armizar-me, tenho aqui umas boas estrelas para comer, é só ir para abrir estas 2 casinhas. O que é que tu gostas, vou tentar desfazer a ti, com muita pena, vou tentar desfazer a ti, vou tentar desfazer a ti, vou tentar desfazer a ti, e é que virei ganhar uma M60. Onde esta a outra? 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 Ah, com o caraços. Bora usar-lhe. Ah, já tinha o charuto, ainda por cima. Ok, ok, ok! Vamos bater mais no ceguinho. Ok, isto vai para aqui, para aqui, preciso limpar o meu inventário, tal, tal, que eu em princípio vou fazer uma limpeza geral, lindo, 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 temos já para ver o que eu ia fazer. Temos que tratar de preparar para aqui, comida pode ir para aqui, pois é, tinha aquela cena ali, que é isto, e isto, de uma hora que vem antes, se não me engano, receitas, já. Agora, será que eu tenho de fazer alguma coisa com isto? Receitas, é este, preciso de um curativo, pô, nico, de 10 curativos, entrióticos. Ah, como carasso, não consigo, só me resta uma cena, suicídio. Tchau, 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 tchau. Não sei se vou fazer esta base aqui, a pé da minha. Estou capaz de limpar e vou aproveitar estas paredes, para, para o dia 7. Agora que morrestes? Agora que morrestes. Ah, agora são umas boas paredes. Isto é, vou aproveitar isto aqui, para fazer... Vale pensar reforçar aquilo, mas... Vamos ver como é que ele está de material comigo. Vou tentar mandar umas armas abaixo. Isto pode vir. É assim, mexeito. É na cada vez. Pão. Ah, como carasso. Vou ouvir uma infecção, leva com outra. Mas as chambas não estão chatas? Aham, também parti. Na cabeça, pá. Talvez que não. Estava a dizer. É, apanhei um bocadinho madeira. Vou co-assinar aqui umas quantas coisas. Aquela maluca veio ter comigo e não se pergou. Preservar a terra, pá. Preservar a terra, pá. Vão negar a maluca. Vão negar o pai. Ok. Partida a tala. Ok. Vou roubar aqui um bocadinho de haka. O que eu preciso mais? Não sei se vou roubar a pedra, para me ajudar. Dá-me um bocadinho de pedra também não faz mal. E aí eu evoluo para meter mais pontos se não. Está um bocado mal. O que eu quero neste momento é manter isto tudo. Fazer uma maneira que possa manter a estrutura fora inteira e utilizar... Acho que tinha pouca bala para esta noite. Depois tinha M60 ainda por cima, caçadeira. Antes de me aventurar vou buscar balas. Vou utilizar um daqueles pilares lá em cima para me proteger. Tenho mais um bocado de madeira para o caminho. Agora onde é que eu tenho a madeira? Está aqui madeira, receitas. A armadilha de espinhos. 16, 16. Só uma mentinha. Vou receber uma mensagem. Peço desculpa. Foi uma coisa rápida. Ok. Agora está aqui coisas necessárias que eu não vou precisar. Água vou. Poquitos primeiros coques ficam. A madeira vem. A pedra vem um bocadinho comigo. A granada pode ficar. Fecho este ferro para não poder vir. Não preciso. Não, não, não. Fiz preciso. Madeira. Mais um bocado de madeira. Um bocado de pedra. Eu acho que acabou. Mara balas. Fechas. Está bom. Isto eu tenho depois de dar a realizar. Como é que está aqui? Latão, chumbo... Que chumbo aqui tudo nesta? Latão, chumbo... Epa! Fone que estou mal em chumbo e latão. Pr não tenho caso nada, estou sério? Ah, aqui vou fazer balas. De... Receitas. Pálvora. Acho que não tenho papel. Tenho papel. Pálvora é que não tenho. Pálvora, pálvora, pálvora. Pálvora, onde é que tu andas? Colocado, pálvora. É isto... Espera aí... Hank, está aqui a escondida. Isto não não abre. Vou aproveitar e vou fazer a kathana. Também. Deixa-me ver se eu tenho... Asse. Receitas. Kathana. Espingarda Tenho de fazer uma espingarda Tenho de ter dez passos Fita cala seis Quarenta Fita cala Tenho Escoitas Partes caçadera dez Molas Partes caçadera Partes caçadera onde está Peças de espingarda Terra de secata Peças de cacete Peças de cacete Não tenho peças de shotgun Ahn? Ok, agora com este é que me tramaste Com este é que me tramaste Com este é que me tramaste Peças de marreta Peças de marreta Receitas Como que são as peças de caçadera? Espingarda 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 Feis Feis as tuas partes Feis as tuas partes e não me perdoar muito Ok Tu Feis as tuas partes Aumentar um bocadinho a agilidade, cortes profundos, cortes profundos, pistoleira, escopeta, epá, será que ainda estás a fazer taxa? O que é que eu estava aqui a fazer? Receptos, atirador de pesados, rifle, alvo, bala de pressão, isto em vez de aumento, boa sorte, também parecia. Isto está quase no máximo, espingarda, almobite, esmaga crânios, não. Boca de carga, mestruca. Atirantes, caçadora, bem isolado, para não sentir. Metabolismo rápido, metadeadoras, tornações vizileras, da salto, ok. Caçador especialista, secasso, coito, carnes, carne e ossos, viver da terra, não. Bom, vantagens de combate. É pá, olha. Salis. Estou-os a seguir-me nos cortes profundos. O que é que me faltam? Receitas. Katana, dragão-me Katana, dragão-me Katana. É óleo. Aqui,жipise, element squeeze e onde é que tenho logo. Aqui, estou à procura dele. Ok, não sei, mas... Agora, que tal das Katanas é que vou fazer? H de dragão-me Katana, pode ser. O que é que é que é que eu tenho que estar aqui para fazer a broca? Não sei se eu tenho a cena para fazer a broca Estação química, vou fazer uma destes Ah, já estou-me a perder tempo! Ainda estou-me a perder tempo, vou só guardar as coisas Já estou-me a perder tempo com esta merda Eu ia fazer balas de caçadeira Mas não tenho coisa, caga nisso Agora vai, vai, vai... Isto por enquanto estou a guardar aqui Eu preciso... Post-A-Titanium Dirt-Pike Tu vens, tu vens, estava-me a esquecer que ia precisar disto Um martelinhos bem, vou precisar de martelinhos Isto vai para partes Total Total Balas, já tinha comigo Isto é o que? Amor Supply Shredder Resetas Não sei porque eu gostei daquilo, mas está-se bem Agora é que eu vi onde é que tinha a pauvra Palote Palote Pele Acho que é mais o que? Cartucho Acho que é só isto não Ah, também tem que ter anexo tampouco Tal, tal Taco Taco Toque Toque Reinforçado O que é que eu preciso? Superfondido Madeira, coro e... É só para tirar aquele que estava me irritar já Superfondido Madeira O que é que é todo Ah, é só para tirar a arma de perda Inferno Passada Na parte do seu esquema É só para tirar o campo I-I-I-I-I-I-I-I-O I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Pai, Pai, Pai... Tá... Tá... Ok... Caçadeira já tá... FALDE O Arque tá, deixar de HD, Katana tá quase a seguir. Mas eu não tentei fazer. Ah, tenho que tapar uma baita espécie. Faca, kit, marrota de ferro, não. Não preciso de mais nada ali. No momento aqui não é a minha dumb chess. Eu não tenho mais. Ah, que graças. Ah, ferro. Vou precisar de pás-te desfazer ali um bocado. Deixar a prenda. Vemos aqui para baixo. Estão ligaduras. Tenho... Preciso mais. Pan, 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 pan. Esquece. Eu devo ter metido ali a lastenker a ultima vez. Pai. Será? Tá. Ataque eu não sou muito a favor ao ataque. Vou a desfazê-lo. Isto está bom por enquanto. Preciso de balas. Preciso de BR. Hum... Sim. O que é isso? Vou cortar-te assim um bife da paida. Um bife da paida. Está aqui muito rápido a mandar esta árvore abaixo. Para começar a fazer a minha entrada triunfar lá dentro. Eu não vou partir do gradiamento principal porque vou passar dele. Mas eu não vim cá ver cá atrás ainda. Vamos ver se venho ver cá atrás. Para, 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 para. Estou a ser e está a trabalhar. Para. Por que eu tenho que ver a luta e apanhar meu? Mas expliquem-me nisso. Olá. Por cima não estás que agrada. Agora também resulta. O que é isto? Uma passagem secreta lá para dentro ou o quê? Já há uma passagem secreta lá para dentro. Também diz tudo. Eu vou no poder. Vou, vou. Ok. Os presos a fugirão-me também fugidos. Esta parte está acelada. Oh Mo. Oh Mo. Quando você terminar com isso. Vai estar muito tarde. Será que há os gotos isto? Será que há os gotos isto? É. Bem. Pelo menos se tanto está preso eu já estou. Terço. Tem! Você irá fazer o 我HO? Aру có! É... É, nao eu sei o que agora acho. Foi certo. É o que era assim. Ficou lá um bocadinho. A arma é igual lá para o top do caralho. Me pego. Agora se está aqui. Acho que fiz um enco do caralho. Estou a ver o gajo atrás de mim. Está a dar o som de determinismo que nunca passei a caralho. Isto é só tem capacete. É só o que? Ah, tem capacidade que eu sou jovem. Muito obrigadora. Trouxe comida. Infelizmente o jogo... Breco! Já tá. Já tá, já tá. Armadura, posso fazer. Largar. 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 Ah! Sua vez. Arradão! Comida tenho. Onde vim usar isto? Água. Desfazer isto. As penas, não sei se vou utilizar. Papel. Desfazer isto. Vou aqui ao lado da cafeteria. Vou ver se encontro comida. Se não... Suck my life. Tu és um otário. Esqueceste das coisas outra vez. Desfazer. Ok. Isto tem uma boa posição para defender, por acaso. Olha, tal, tal. Oh, que maravilha. Quanto é que tu és, vejo a receita. Ainda dá o trabalho. Isto vou prender. Isto apanho. Isto aprendo. Isto apanho. Desfazer. 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 Será que o logpico eu tenho conseguido destrancar isto? É um milagre da graça. Isto estou a seguir, mas está-se bem. Cão. Cão. Quando tu acabais de bater a parede. Oh. Isto vai demorar muito. Acho que não tenho mais ópticos a seguir a isto. E já venho. Ok. Oi. Isto também. Não gosto de ir mesmo. Olha. Isto vou desfazer. 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 Não, o cacho não. Posso tentar fazer uma fogueira. Usar. Susto. Estar bem então. Eu tenho para aqui. O couro. Falso. Estas coisas aqui. Não preciso. Resetas. Posso fazer aqui umas plantas. Receitas. Para me guardar aqui das penas. Isto. Posso meter depois Madame Chess. Posso meter Madame Chess. Acho que eu apanho aqui uma chave. Também. Como foi esta que eu apanhei? Vamos ter esta aqui primeiro. Só para apanhar peças. Não. Já está. Vamos parar. Estás. 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 Estás aqui. Receitas. Um pouco. Regar as armas. Convém sempre. E tanta cena para vasculhar. 555.... Def chef. Estás grata. Estás em conjunto. Estás em conjunto. Oloco. Estás em conjunto. Se o óleo. O que é isso de água? O que é isso? Housekeeping! A sério? Não sei que eu meti com uma pisa? O que é isso? Isto é ok galera! Algo que eu nunca hei de fazer! Opa! O que vocês fugiram daqui da ultima vez? Cadeira! Martel! O que vocês me fugiram daqui da ultima vez então! Seria de nível? Sério? Olha como que carasso está tudo arrebatado! Eu estou a meter-me já aqui a gastar as balas de caçadeira aqui porque estou lá à rasca! O que é isso? Lembrei-me lá dentro também havia um amanichinho, creito! Tenho votado lá atrás para apanhar um amanichinho, creito! Eu estava a limpar os gastos dos lados de baixo por causa disso! O que é isso? Já vou lá abaixo! Olha! O que é isso? Se conseguir ainda não faço-se calcular os maltaus! Ele estava a amanichinho, creito! O que é isso? Isto está só a amanichinho, creito! Isto aqui dentro ou o quê? Eu sei que aqui é a saída... onde é que estão as minhas caixas? Eu vou ter de guardar aqui as minhas estrelhas ao pé da saída. Por exemplo, os alvos... isto, isto... a moça-pai já vou abrir... isto pode ficar aqui... Vem muito bem aqui... tenho que ter isto num canto que eu possa... que elas não me flotam... A faca pode ser... já não vou precisar da faca... A parte de mecânicas... isto vai... Desculpa estar a olhar para trás mas... já é... Ossos... isto... 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 isto fica... isto... 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 Acho que não tenho mais nada. Espera ai. Isto é backshot. Isto é... Ok. Housekeeping. Vou buscar uma Zeca Lemon Supply. Parecia backshot. Nossa. Ui. Este mapa aqui é muito pesado. Pelos gestos. Este pior é grande. É é. Uh. E mais uma pistol. Mais uma pistol. Coitado é de uma Junker. Por acaso é muito fraguinho. Para sair no novo. Não percebo. Só posso vir aqui. Só posso vir aqui. Como é que eu vi as meu? Vai copar. Não cu owntam. Não cu owntam. Não cu ownta m. Não cu ownta m. Amigos do Fallout. Ah por enquanto vou apanhando aqui algumas coisitas O guarda-luís Será que eles estão aqui a dar porrada neste ou não? Isto é igreja Isto é canada Graças mas a óbvio para morrer é do caralças Prontos Um parafaposso Há um que fugiu por aqui Prontos é isto que eu queria Agora está cá dentro Isto é o quarto yard Ok Como é que se esta base é mesmo grande Ui ainda por cima tem uma Para trabalhar aqui perto de mim Óleo bem preciso Ai não preciso estar a explorar toda lixo Eu precisei do óleo Mas esta base é um bocado grande É é Oito sim É um bocado grande é Bora não Não estás a ganhar Tchau Tô a guardar as gotas Estou a desfazer 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 Ui Os pregos vou guardar. Ok, o que é que vou modificar? Modificar, posso meter um destes. Agora a pá, não é a pá, mas sim, onde é que tu estás? Um machado, modificar. Vou meter isto. Já está, está quase noite. Eu ainda não fiz quase nada. Já, lá no instante está aquela amonition box. Vou abrir e depois para a gravação. Um dia a seguir vou fazer a sétima wave. A próxima gravação vai ser a sétima dia. Vou ver se vou lá abaixo apanhar aquela amonition box, como eu estava a dizer. Eu tinha visto para aqui. Estou aqui mais umas quantas merdinhas. Vou encontrar um sítio para... Isto também faço um baú e mete as coisas. Está bem, está. Em vez de ter alguma coisa de jeito, estou a parar de tempo e ficar abaixo só por causa disto. Está a sério? O que é que tu tens? Está-me a compensar vir aqui um bocadinho cá dente. Primeiro. Eu vou dar uma corridazinha para guardar as coisas lá no estampo outra vez. Está aqui a mais uma merda, está aqui a mais uma merda. Está aqui no canto. Balas é fixe, balas é fixe. Venha balas. Não eram radiadores, mas está-se bem. Não, não usa no chão. Ah, sério? Será que eu consegui? Não vou conseguir. É muito. É muito. É muito, mas eu consegui. Dá aqui um cartocinho. Ok, tal, tal, tal. Outro espaço, tal. Eu vejo que isto é... Uh! Bem, vou lá acima guardar isto aqui no estante. ... Se eu estiver a correr mais rápido, porque eu fui o que bimou nunca colgou agora. E está-me a dar a ser a mente. Nunca colo o Quantum, pois tinha encontrado ao cabo. Qual é o seu pai? Tudo. Claro que vou usar. E a ti? Como é que tu estás? Usar. Descata. Modificação. Como é que tu estás? Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Está aberto. Pois é, amanhã não é hoje, caralho. Vou fazer alguma coisa bacana por acaso. Mas acho que vou fazer esta prisão como... Segurança máxima para mim. Vou, vou. Deixa-me só apositar ali as tralhas. Viste que puderar mais um bocadinho. Vou desaprofissar aí umas quantas coisas. Estamos no dia 6, mano. Não estamos no dia eu e as minhas contas. Vamos dar. Ok. Tu desfaço. Tu guardo. Isto é. 50 BFC. Tu desfaço. Nem vou perguntar. Vou guardar isto. Guardar isto. 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 Vou abrir. O cloro vou guardar. Roda. Isto. Está para em que? Um pouco de avaliação. Projeto. Rápido. Alvo. Será que consigo meter a pistola? Já. Consigo. Vou colher. Está bom. Não tenho mais flares? Não. Já sei. Passou a ser a hora 22. Agora vou ver se este torre goste é alguma coisa. Por isso, malta. Todas as amas ao banco do lado baixo vou desfazê-las. Vou desfazê-las para... Vou desfazê-las para... Olha. Vou precisar do... Como é que vou desfazê-las? Acabá. Do aço. Vou desfazê-las para aço. Aproveito. Dou aqui um grande loot. Vou descobrindo aqui as coisas. Vamos ver eu te faço speedrunning loot. Está em malquinho? Vamos ficar por aqui. Se me voltarem já tenho isto tudo limpo para aqui à volta. Espero eu. Que... Falta-me o quê? Está alazona toda? Se é. Olha a maltinha. De volta. O que eu estava a dizer? Tipo... Passei a noite a desfazê-las. Encontrei um ou dois safes que estavam aqui escondidos. Como este aqui. Esti a voltar atrás para ir buscar a minha chave. Vou ao trader vender umas quantas coisas. Vou aproveitar... Vender umas quantas coisas. E... Pá. Vou agora recolher o loot todo que eu tenho. Que eu tenho estado a apanhar até agora. Abri os flares. E acho que agora vou... Ver o que eu tenho para comprar e não tenho para comprar. Comprar... Comprar balas. Vou ver se dá uma jampe torre melhorzinho. Esta jampe torre que não dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. E tudo que eu tenho para encontrar vocês não. Vou me encontrar aqui. Estou a pintar. O que é isto? Eu vi-te. Não inventes. Será que eu fiz a flachada? Acho que acham muito forte. Não, 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 não. Onde é que tu viestes? Como eu estava a dizer apanhei aqui umas quantas casinhas Estava aqui a desfazer isto Para o material Vender os tubos com o pó Estava aqui Eu vou lá baixo Eu vejo-vos no trader Acho que eles vão estar-me a ver a correr até um trader. Isto também será o combo da brincadeira. Eu ia agora para o trader mas apareceu-me este pequeno imprevisto. Eu não estava à espera a isto. São mais que as putas desmães. Puto as palavras. Shotgun na mão. Muita gente está aqui. Será que eu vou partir uma pata se eu fizer isto? Parkour! Parkour! Muita gente está aqui. Muita gente. Muita gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Tent! Sindi. Se subiu a filme. T Meterhára. credentials que estão eliminado. A Eu vou tentar o que é que está aqui Tudo está, limpei todos Bora pa... Ah, tinha ido buscar minhas estrelhas Oh, prasmas são claras aqui Esqueci-me de guardar aquilo Isto vou depender Isto vou depender Siga a marinha Siga a marinha Os tubos todos também vai Baterias nível 1 pode ir Isto pode ir Pode ir Isto não preciso Os pentos Vai Baixas de ferro Não, não O que é que eu tenho mais aqui para vender? Tenho isto Isto Molas Pode ser Ok, o que é que eu tenho para aqui? O que é que é que eu tenho de pescar? Não Não O que é que eu tenho aqui? Onde é que tu estás? Comida Serém comida? Não Onde está que há agora, senão? Adoração, regeneração, água, vitaminas, não, deixa-me ver a capta que tens para aqui, uma capa da calcó, hum, é bom, com a extração, Não, não, banco de baterias, dá-lo a fazer, dá-lo a fazer, hum, não, botas, isto, isto é uma grande merda, em termos de botas, primeiro, acho que não sei, Não, 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 deixa-me ver, então, bem, vai Eu acho que- É um exemplo de ver campozinho Você se assiste lá fora? Bem-vindo ao Trader Joe's. Eu não garanto uma coisa. Apenas que eu não te gosto. Não... Bem, já dá bem, quando tenho que aturar aquilo que eu quero.